10-01, Márcia é nossa guerreira 10-01, Márcia é nossa bandeira 10-01, votando, votando Em Márcia Maia, por mais educação Em Márcia Maia, por uma melhor saúde Em Márcia Maia, por um social decente Em Márcia Maia, é federal da gente Ela luta, ela faz, vai fazer muito mais Ela luta, ela faz, vai fazer muito mais E vai fazer muito mais Márcia Luta, Márcia faz 10-01, Márcia luta, Márcia faz 10-01, Márcia Maia faz 10-01, Márcia luta, Márcia faz 10-01, Márcia mais Faz 10-01, Márcia é nossa guerreira